Fui leirinho, melhor sofrer tomando cachaça do que namorando tomando cheiro A noite passada vi você discutindo com seu namorado, parecia infeliz Você olhava pra mim, queria fugir, então diz pra esse cara chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana e sai com os amigos pra se divertir E você não percebe ele ter mais de vinte mulheres porque você não vê Mas você não entende porquê, será que não sente pra quê? Vai se prender Chora, toda vez que me vê, chora, eu quero você, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece, porquê não esquece e se aquece meu calor Ele te deixa em casa todo fim de semana e sai com os amigos pra se divertir E você não percebe ele ter mais de vinte mulheres porque você não vê Mas você não entende porquê, será que não sente pra quê? Vai se prender Chora, toda vez que me vê, chora, eu quero você, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece, porquê não esquece e se aquece meu calor Chora, toda vez que me vê, chora, eu quero você, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece, porquê não esquece e se aquece meu calor Eu sou cachorro de rua, eu sou gato de esquina Eu tenho medo que me prendam, amor Se me quiser por uma noite E eu vou Melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando tomando chifre Hoje eu acordei com a vontade de mandar você tomar uma cerveja comigo Te ligar pro seu marido, passa trote escondido, véi na boa Hoje eu tô cínico Eu já liguei pra Adriana, Mariana, tô cheio de contadinhos que não acabam mais Dispensei a Carolina, fui pegar a Catarina Vixe, ela tem outro rapaz Mas como diz o ditado Antes só que mal acompanhado Eu vou levando a minha vida assim Dá pra nascer a mulher Que vai botar colei de mim Eu sou cachorro de rua Eu sou gato de esquina Eu tenho medo que me prendam, amor Se me quiser por uma noite E eu vou Eu sou cachorro de rua Eu sou gato de esquina Eu tenho medo que me prendam, amor Se me quiser por uma noite E eu vou Eu sou gato de esquina Asp Produções Asp Produções Minha galera de São Paulo A One Isio Show RBB Mix Divulgações Mas como diz o ditado Antes só que mal acompanhado Eu vou levando a minha vida assim Dá pra nascer a mulher Que vai botar colei de mim Eu sou cachorro de rua Eu sou gato de esquina Eu tenho medo que me prendam, amor Se me quiser por uma noite E eu vou Eu sou cachorro de rua Eu sou gato de esquina Eu tenho medo que me prendam, amor Se me quiser por uma noite E eu vou Alô, Mili Produções Minha galera de Cardeal da Silva Garrapicho, Paredão Equipes, Goela, Som Alô, Marcio Araújo Inove e Sérgio Entretenimento Minha galera de Roraima Willem Lima O príncipe da sofrência Alô, Cuxa Serrote Divulgações Alô, Raio Divulgações Alô, Top CDs André Divulgações O Moral de Alagoas Ah, aquele eu te amo Parecia ser verdade, hein? Ah, aquele abraço apertado Suspiro forçado Então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando se largou dele sofreu Quem fez curativo E você foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a modelo aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu sou piso papai de duvel Vai buscar de pera na crise Pra você KM Produções É equipe eu boto É casa veia Minha galera de bom conselho Pernambuco Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando se largou dele sofreu Quem fez curativo E você foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a modelo aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz o papai duvel Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a modelo aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Daí no filme dele e você, eu subi do papai de dublê, vai rostar de velho, ela diz pra você A porta do meu carro escancará, sentado num barzinho da esquina O som arregaçado no sessenta, e eu beijando o litro de pinga E ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou E ela nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de algo Chifre lá em cima e alto, estime baixo, pensa num sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de algo Chifre lá em cima e alto, estime baixo, pensa num sujeito que tá judiado E ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou E ela nem aí, e eu aqui pra mim, e eu aqui pra mim, e eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou E ela nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de algo Chifre lá em cima e alto, estime baixo, pensa num sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de algo Chifre lá em cima e alto, estime baixo, pensa num sujeito que tá judiado Vem arrochar com o Willem Lima, o príncipe da sofrência Você fez tudo que eu pedi pra não fazer, e conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar, que sorte a minha te ver errar Você fechou os olhos, tampou os ouvidos, se fez de mudo e acordou em desespero Afoncou com seus próprios erros Tão dizendo por aí, que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí, que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou Você fechou os seus olhos, tampou os ouvidos, se fez de mudo e acordou em desespero Afoncou com seus olhos, tampou os ouvidos, se fez de mudo e acordou em desespero Tão dizendo por aí, que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí, que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou Alô, meu amigo Fernando Produções de Alagoas TNCDs Manoel, é bem, Produções Willem Lima A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim, e eu preciso de cerveja Igual eu preciso dela, na minha vida E quanto mais eu corro atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu estou sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Canta com o bingo assalho, vai, vai! E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Alô, paixão, Willem Lima O príncipe dessa frente 7598104-1361 Igual eu preciso dela, na minha vida E quanto mais eu corro atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu estou sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Só quem sabe assim vai Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Eita, aqui já tô solteiro e tô doido pra deixar na boca Eita, aqui já tô solteiro e 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 tô